Jornal Minas. Jornal Minas segunda edição. Boa noite, violência e futebol, nós podemos admitir? Logo mais, oito times mineiros se enfrentam pela sétima rodada do campeonato mineiro e quem acompanha os jogos querem mais essa segurança. Será que precisamos de lei específica para disciplinar infrações cometidas dentro dos estádios pelos torcedores e pedir o autor de atos violentos, de frequentar os jogos? É uma punição suficiente? É legal? É o que nós vamos discutir nessa edição que traz também. Trote proibido, cidade mineira aprova lei que impede realização da brincadeira pra diminuir a violência. Na palma da mão, agora ficou mais fácil denunciar irregularidades ao Ministério Público. Desafios do ensino médio, um milhão e setecentos e os jovens estão fora da escola no Brasil. Sem dúvida, conferir a gordura trans nos alimentos vai ficar mais rápido e simples aqui no estado. O Jornal Minas está no ar. Um exemplo típico de descaso do poder público. Motoristas e pedestres não sabem mais a quem recorrer para pedir segurança numa via que fica no limite entre Belo Horizonte e Nova Lima, município da região metropolitana. O trecho é passagem obrigatória para quem transita entre os bairros Vila da Serra e Belvedere. Maior que o movimento, só mesmo o risco de passar por ali. Uma corridinha aqui, outra ali, só não tem jeito de correr do risco. É o meio riscado mesmo, cê tem que olhar e sair correndo mesmo. E a faixa de pedestre? Não tem. Nesta via que liga os bairros Belvedere e Vila da Serra, os pedestres enfrentam um desafio diário. Deste lado, o único trecho de passeio é estreito e ainda é invadido pelo mato de um lote vago. Para prosseguir, resta encarar os entulhos ou andar pelo acostamento. Do outro, o passeio termina na própria rodovia. Eu vinha, eu achei que a pista já estava liberada. Quando eu vi o carro já vinha, eu tinha que voltar. Ainda bem que fosse que deu sinal que eu pudesse vir. Alguns desistem de enfrentar o risco. Outros se aventuram por entre os carros. Os carros praticamente passando em cima da gente aqui. Sem passeio ou faixa de segurança, os pedestres disputam lugar com os veículos. Esta curva fica encoberta por mais mato, o que dificulta saber um momento menos perigoso para seguir adiante. Dona Cesária, que passa pelo local todos os dias, diz que a situação ainda pode ficar pior. A noite aqui fica mais perigoso? Fica bem perigoso por causa que tem muito assaltante. Todo dia é insegurança total aqui. Tem como do jeito que está aí, não? Este motorista, ao ver nossa equipe, faz questão de registrar sua indignação. Morador da região, ele já fotografou vários pedestres no meio da rodovia. A realidade é que o poder público comete um delito aqui nesse lugar, porque é um descaso que eles fazem com os transeuntes aqui. Não tem passeio, não tem proteção alguma, principalmente debaixo desse viaduto. A iluminação que antes existia, depois que foi feita a trincheira, foi extinta. Então, não há segurança para os pedestres que circulam nessa região. Procurada a Prefeitura de Nova Lima, por meio da Secretaria de Comunicação, afirmou que o trecho é de jurisdição de Belo Horizonte. Já a BH Trans alegou por nota que se trata de uma rodovia e que todas as intervenções são supervisionadas pelo DENIT e pelo DR. Uma denúncia já foi encaminhada para o Ministério Público que iniciou a vistoria do local. Pois é, e o risco, Luciano, não é só para o pedestre, como a gente viu na reportagem da Aline Scarpone, para o motorista também, que está exposto ao de sabor, de atropelar alguém. Como ninguém se responsabilizou, né? O jeito é aguardar, então, que o Ministério Público conclua toda essa apuração. Pois é, na Assembleia Legislativa, os deputados mineiros aprovaram em turno único que seja a reforma administrativa do Estado de Minas Gerais. Com aprovação, foram oficialmente criadas três secretarias. Vamos ver. Nilmário Miranda assume agora o titular da pasta de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. A Desenvolvimento Agrário será comandada por Clênio Martins, que é uma nova secretaria também. Gamaliel Erval assume a nova pasta, que também foi criada de Recursos Humanos. Já a Secretaria de Esportes e da Juventude foi dividida, ficando o seguinte, Carlos Henrique será agora o novo secretário de Esportes e Geraldo Pimenta, o secretário de Turismo. A nova composição do governo, então, ficou dessa forma. Agora nós temos, no total, vinte e uma secretarias, quatro a mais. Mas a reforma também traz a extinção de outros órgãos que também tinham status de secretaria. As mudanças trazem um impacto para os cofres de um milhão e duzentos mil reais por ano. Seiscentos e cinquenta mil vêm dos cargos extintos dessas mesmas secretarias que foram extintas. O restante virá de cargos em comissão, que são aqueles de recrutamento âmbulo, que ainda serão eliminados. Junto com o projeto também foi aprovada uma emenda que estende até o dia trinta e um de dezembro deste ano, o prazo para que o governo substitua os funcionários efetivados pela famosa lei complementar cem, por servidores já concursados. Até lá, eles permanecem nos cargos e são contemplados pelo regime do INSS. Bom, você falou aí da reforma, vamos continuar então falando sobre economia, porque crescem na dimplência, no comércio da capital. Além do maior número de devedores, quem cai no SPC também está em atraso com credores diferentes. Esses dados são mais preocupantes, principalmente para aqueles consumidores acima de cinquenta anos. Natalice está há sete anos com o nome sujo no SPC. Ela ficou desempregada e deixou de pagar as parcelas de um empréstimo de três mil reais. A dívida virou uma bola de neve. Hoje ela já deve sete mil reais. Fiz um empréstimo, resolveu o meu problema que eu estava precisando. Aí depois eu me compliquei toda. A combinação de juros elevados e inflação em alta vem contribuindo para o aumento da inadimplência do consumidor da capital mineira. Em fevereiro de dois mil e quinze, quem teve o nome incluído no SPC, possuía uma média de duas vírgula dezenove dívidas em atraso. O número é um vírgula trinta e seis por cento maior se comparado a fevereiro de dois mil e quatorze. É um quadro que nós estamos de alta inflação, as pessoas estão com aumento de custo de vida, uma queda na sua renda disponível. Tivemos uma queda de dois vírgula vinte por cento em relação ao ano passado da sua renda disponível. Outro dado que chama a atenção é o número de inadimplentes acima de cinquenta anos. A alta de janeiro para fevereiro deste ano foi de dezesseis por cento. Segundo a especialista, além da renda desta faixa da população diminuir, falta também planejamento. São pessoas que geralmente já são aposentadas, então elas já têm uma renda reduzida. Elas já são ainda responsáveis financeiras pelas famílias. Aliado a isso, elas já têm custo de plano de saúde alto, remédio alto e os empréstimos consignados. Seu Pedro deixou de pagar várias contas do celular. Hoje ele pagou as dívidas, mas já pensa em fazer outra. Vou poder comprar meu unir, né? Vou comprar um carro agora que limpou o nome. Econômico, da cor da blusa daquela moça lá. E aí não vai deixar de pagar as parcelas não, né, Romário? Pode não, é. As pessoas estão um pouco mais conscientes, mas ainda tem aquele consumo por impulso, aquele consumo, mesmo de aproveitar uma oferta, uma promoção, sem planejar mesmo se há a necessidade real daquele bem e qual o impacto daquela compra no seu orçamento. É bom analisar mesmo, porque na economia os investidores estão de olho nas negociações políticas. Hoje o governo publicou a medida provisória que corrige a tabela do imposto de renda. Mas é só pro ano que vem, viu? O que é bom pro contribuinte, mas atrapalha as contas do ministro da fazenda. Pois é, e o BGE anunciou novos números do PIB de 2010 e de 2011, que é uma mudança técnica na metodologia do cálculo, tornou esses números ainda mais positivos. A mesma alteração pode fazer com que o resultado da economia em 2014 não fique no vermelho. Mas ainda assim, mesmo com a atuação do Banco Central, tudo isso não conseguiu conter o dólar que voltou a subir. Vamos aos números do mercado financeiro. O dólar valorizou 0,77% e foi negociado a três reais e doze centavos. Já o euro caiu quase meio por cento e vale três reais e trinta centavos. A bolsa encerrou o pregão em alta de um vírgula vinte e sete por cento. O índice Ibovespa chegou aos quarenta e oito mil novecentos e cinco pontos. Olha, e essa valorização do dólar americano está mudando mesmo a rotina de muita gente. Quem gosta de viajar pro exterior, por exemplo, pensa duas vezes antes de embarcar. Mas a gente não precisa ir muito longe, não. Até aquele pãozinho nosso de todos os dias é afetado pela valorização da moeda. Luciano viaja para o exterior uma vez por ano. Em dois mil e quinze planejava conhecer Los Angeles nos Estados Unidos, mas mudou de ideia. Com a disparada do dólar ficou uma viagem muito mais cara, né? Em média trinta por cento da relação ao que foi ano passado, mesmo período. Eu acabei fazendo opção por um destino nacional mesmo. Salvador, Salvador porque tem praias bonitas, a gente também está próximo, não está tão longe e bons resorts também. Quem também refez o trajeto foi o italiano Gianluca. Ele mora no Brasil há três anos e sempre que pode viaja para fora do país. Eu preferi pra ir aqui no Brasil em Maracogê que ficou muito mais em conta tudo incluído e também um lugar maravilhoso e vou deixar punta cana para o período de baixa temporada. Esta é a maior alta do dólar desde dois mil e quatro. A moeda chegou a três reais e treze centavos. Essa disparada influencia nos preços dentro do Brasil. Nas casas de câmbio a moeda já é negociada a treze cinquenta. Para o reajuste não impactar no caixa, essa agência apostou em personalizar pacotes e oferecer outros destinos. A gente tem que ter, na verdade, outras opções, outras alternativas onde o dólar não possa impactar. Uma delas é viajar dentro do Brasil, é viajar pela América Latina, onde realmente o dólar ainda tem uma força, um peso que não afeta, diríamos, no orçamento da pessoa. O consumidor sente o impacto do aumento do dólar não é só quando vai viajar, mas no dia a dia. E pode ser logo pela manhã, quando vier a padaria e pagar mais caro pelo pãozinho, bolo ou biscoito, por exemplo, é que o trigo é importado. Pãozinho é um item importante nessa, nesse quesito, porque o trigo é importado no Brasil e se o dólar, portanto, está muito valorizado, a nossa moeda desvalorizada, significa que fica cada vez mais caro importar esse trigo e está na composição do pãozinho. Então, não necessariamente isso acontece no curtíssimo prazo, porque na verdade é quando você compra novo trigo a novo preço e depois você repassa isso ao consumidor. Dona Terezinha decidiu substituir o pão por outros alimentos. Fazer em casa, vou fazer bolo, vou fazer rosca, vou fazer biscoito de polvilho e comprar mais pouco pão. De acordo com o economista, o momento é de frear o consumo e repensar gastos com viagens internacionais. É o que o consumidor normalmente faz, né? Ele tenta comparar os preços relativos, então aqueles produtos que estão subindo mais de preço, a gente tenta substituir por outros produtos que, no nesse caso, não estão subindo tanto, que não tem insumos importados. E no próximo bloco, a Unicef lança o relatório inédito sobre educação brasileira aqui em BH e qual especialista você deve consultar antes de iniciar uma atividade física. Agora são sete horas e quarenta e dois minutos, a gente volta já. Tchau, tchau.